Fala aí pessoal, vou deixar o vídeo aí, de uma cachorrinha que eu acabei ganhando a guarda dela, é a Angel, ela é da raça salsicha, e foi um amigo meu que teve uma fatalidade na vida dele aí, e acabou perdendo a sua esposa, e os filhos chamaram ele para ficar mais perto dele lá, foi para outra cidade, foi morar em apartamento, e um amigo meu aí de longa data, nunca me faltou, sempre que eu precisei, sempre estendeu a mão, sempre preocupado em ajudar, e ele me fez esse pedido, que eu cuidasse dela, ela tem uma deficiência, ela não enxerga, ela não ouve, então, até conversemos, esses tempos, e ele falou para a veterinária, é irreversível o problema dela, queria fazer, de repente, uma cirurgia esse ano, para pelo menos a estética, a estética, né, nas vistas, eu disse que não, não precisa de estética, né, deixa, se ela está feliz assim, ela é feliz assim mesmo, não precisa operar as vistas dela, passar o procedimento todo, animalzinho, né, e ela é uma companheira, que vocês vão ver no vídeo aí, que, que ela acaba me esperando, quando eu saio para coletar meu papelão aí, ela fica em casa, esperando, e elas, e já temos um código, quando eu encosto os dedos no focinho dela, ela já sabe o que foi, então, ela faz uma festa aí, ela fica, ela fica gritando, ela fica pulando, então, vou deixar para vocês aí, o bichinho, com amor, né, saiu de um lar que tinha mais condição, e veio morar comigo aqui, na casa de um cantador de papelão, mas ela não se importa com isso, ela fica feliz, e ela é feliz assim, eu acho muito legal isso aí, e é uma missão que eu tenho, cuidar desse bichinho, né, mesmo com a deficiência dela, e dar carinho para ela, e tentar dar o máximo de conforto para ela, que eu vou te dar, ela fica na lição até dos bichinhos, deixa a lição para nós, né, que não importa se é no luxo, ou é na pobreza, a gente tendo carinho, a gente tendo amor, né, a gente acaba, a gente acaba por ser, por ser feliz assim, não importa onde, não importa como, vou deixar aí a festa que ela faz aí, ela me aguardando chegar, todo dia ela me aguarda chegar, e quando eu chego, ela me recebe com festa, e é isso aí, valeu aí para você que está assistindo aí, para você que está se inscrevendo aí no canal, e está me ajudando aí, e vamos adiante, por si, fé em Deus, Deus abençoe a todos. Ainda vem, agora ficou mais claro que ela, O que é isso? O que é isso?